Ó Jesus, no teu caminho, te suplico com fervor Vem-me mais a ti, vizinho, pra gozar do teu amor Ó Senhor, ó, vem guardar-me sob tua proteção Para o céu, ó, vem guiar-me pela tua forte mão Dá-me teu celeste gozo e vitória sobre o mal Dá-me a graça, teu repouso, tua paz celestial Ó Senhor, vem consolar-me no teu divino ao amor Tua vida queiras dar-me, meu amado Redentor Amém, amém 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 Amém